O time ser equilibrado, enfim, é papo mais pra frente. Nosso amigo da Boina vai ter que... Aí é com... Álvaro Pacheco. E se os Oscarinos fizeram aquela festa pra recepcionar o Paiê, imagina o que vai acontecer se confirmar então a contratação do Coutinho. Fala, galera. Estamos aqui diretamente do tapete na Toca da Raposa 2. Hoje foi dia de treinamento, com a presença de torcedores do Cruzeiro, preparando-se para o jogo da semana que vem. Começou a venda de ingressos e há uma preocupação no departamento médico. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal! Primeiro, aquele pedido importante, deixe seu like, é só clicar no joinha e curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. No segundo dia de treino, o goleiro Cássio treinou sob a supervisão de Robertinho. Apesar de não estar treinando em tempo integral, Cássio está progredindo gradualmente. O período de treinamento que ele tem à disposição até o dia 10 de julho será crucial para que ele atinja 100% de sua forma, tanto física quanto tecnicamente. Robertinho é conhecido por seu trabalho intenso e minucioso, e isso ficou evidente nas atividades realizadas hoje. Separei um vídeo com todos os lances deste treinamento para que vocês possam acompanhar de perto o esforço e a dedicação envolvidos. O treinamento foi bastante dinâmico e detalhado, com um foco técnico bem definido. Fernando Seabra e seus auxiliares dedicaram-se a trabalhar diversas jogadas, incluindo tabelas pelas pontas e lançamentos específicos para os atacantes, visando prepará-los para entrar nas costas da defesa adversária. Cada exercício foi pensado para melhorar a coordenação e a eficiência das jogadas em campo, refletindo a abordagem meticulosa da comissão técnica. Essas atividades são fundamentais para ajustar os detalhes táticos e estratégicos da equipe. A intensidade do treino foi um ponto alto, proporcionando uma visão clara do que se espera dos jogadores durante os jogos. A presença de sócios torcedores adicionou um elemento especial ao treinamento, criando uma atmosfera de apoio e motivação extra para os atletas. Ver os torcedores acompanhando as atividades de perto certamente impulsiona os jogadores a se empenharem ainda mais. A interação entre a equipe e a torcida é sempre um fator positivo, fortalecendo o vínculo entre ambos. Cássio, especificamente, está se preparando com muito afinco para estar em plena forma quando a janela de transferência se abrir. A dedicação dele, juntamente com o suporte técnico de Robertinho, é um sinal positivo para o futuro desempenho do goleiro. Cada sessão de treinamento é uma oportunidade de aprimoramento, e a expectativa é que ele esteja completamente pronto, tanto física quanto tecnicamente, para contribuir significativamente para o time. Os próximos dias serão decisivos para ajustar os últimos detalhes e garantir que Cássio esteja preparado para os desafios que estão por vir. Uma preocupação crescente no Cruzeiro é a situação do jogador Juan de Neno, que voltou a se queixar de dores recentes. Essas dores têm sido persistentes e preocupam tanto a comissão técnica quanto o departamento médico do clube. Nos últimos dias, Juan passou por uma série de avaliações detalhadas para identificar a causa exata de seu desconforto. No entanto, até o momento, não há um diagnóstico definitivo que explique completamente o que está acontecendo com o atleta. Juan, que já esteve em fase de recuperação anteriormente, chegou a participar de alguns treinos no campo, dando esperanças de uma recuperação rápida. Infelizmente, após esses treinos, ele regrediu, voltando a sentir incômodos significativos que impediram sua continuidade nos exercícios físicos. Esse retrocesso é alarmante, pois indica que o problema pode ser mais complexo do que inicialmente imaginado, necessitando de uma investigação mais aprofundada. Atualmente, Juan está fora de combate e sem previsão de retorno. Sua ausência já é certa para o jogo de quinta-feira, e há uma grande possibilidade de que ele perca ainda mais partidas nas próximas semanas. A indefinição sobre seu estado de saúde cria uma preocupação adicional para a equipe, que precisa planejar seus próximos confrontos sem poder contar com ele. A recuperação completa de Juan tornou-se uma prioridade, mas ainda é incerto o quanto tempo isso levará. Enquanto o cruzeiro aguarda um diagnóstico preciso, várias possibilidades estão sendo consideradas para o tratamento de Juan. Dependendo dos resultados dos exames e avaliações contínuas, ele pode precisar de um tratamento conservador, que envolve métodos menos invasivos e um tempo de recuperação mais longo. Em casos mais graves, uma cirurgia pode ser necessária para resolver de vez o problema. O clube está empenhado em encontrar a melhor solução para que Juan possa retornar aos gramados o mais rápido possível, porém, a prioridade é garantir sua plena recuperação e saúde a longo prazo. Hoje começou a venda de ingressos, e o cruzeiro espera um grande público na semana que vem, valendo o primeiro lugar do Grupo B da Copa Sul-Americana. Dependendo da demanda, outros setores poderão ser abertos para este importante duelo que encerra a fase de grupos. É isso aí, pessoal! Um abraço e até a próxima! Vamos que vamos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto